Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura aqui no canal, isso mesmo! Só que dessa vez, eu não estou sozinho, porque eu trouxe comigo a minha amiga Cavala Ladybug! Eu mesmo, pessoal! Pra quem não sabe, ela foi transformada nesse cavalinho e eu estou guiando ela! Pocotó, 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 pocotó! Ah, calma aí, você está muito gordo! E a gente vai ter que atravessar esse mapa deserto até o final, então já deixa o seu like, se inscreva no canal e também... Ative o sininho das notificações! É isso aí, meus amores! Será que a gente vai conseguir passar? Eu espero que sim! Claro que vamos, eu estou indo, devagarinho, mas estou indo! É, olha só como ela está engraçada, gente! É, eu estou bem linda! Ai, ai, ela virou um animalzinho, não é mais uma joaninha, agora é uma cavalinha! Tem até as pintinhas dela, só que de outra cor! É mesmo! Ai, essa foi boa, não é? Eu gostei do cavalinho, só não gostei de você! Oxe, me respeita! Já pegamos aqui o nosso primeiro checkpoint, o que é muito da hora e é uns bonecos de massinha louco, então parece que é fácil, pode até parecer, mas não é tão fácil assim não para passar as coisas! Ah, deixa eu ver aonde a gente pode ir agora! Por aqui, por aqui! Vamos deste lado, para ver o que acontece! Eu espero que eu esteja no lugar certo, porque eu vi que tem outro caminho lá para baixo! É, você está me levando agora, hein? Cuidado! Bom, eu acho que este aqui é mais rapidinho! Também acho! A gente chegou! É! Então, coloca nos comentários vários emojis de cavalo e de coração, porque é muita alegria! É, coraçãozinho para mim! Para mim, para mim, para mim! Eita! Acho que a gente tem que arrastar o trem do deserto para cá! O deserto do Saara! É, o deserto do Saara! Ladybug, deixa eu só mostrar uma coisa! Mostra! Você tem um rabinho muito engraçado, olha só! Ai, eu sei que o meu rabinho é bem lindo! Rabinho da Ladybug, rabinho da Ladybug! Olha eu dançando, dançando! Ai, ai, você não dança! Quem dança sou eu, que eu arrajo! Ai, você nem sabe dançar! Bom, deixa eu ver! A gente pode ir por aqui sem aventura ou por aqui com aventura? Qual que você prefere? Com aventura ou sem aventura? Com aventura! Eu também, porque eu adoro aventura! Eu também! E eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo esse vídeo também gosta de aventura! Porque é assim, gente, ali está muito bizurucra! Eu não tenho assim uma emoção grande! Aqui tem! Porque a gente pode pegar essa cor... Eita, tem um buraco aqui! Uma cor... O que é isso? Eu não sei, gente! Será que dá pra abrir? Não é! Não é, seu José! Não dá, não! Ai, meu senhor! Eu acho que dá! Eu não sei, não! Tem alguém trancado aí! Tem alguém preso aqui! Fala aí pra nós! Olha! A gente está conseguindo passar, não dá, não! Não, a gente está muito gordinho! Contigo aqui mesmo? É você que está gordinho! Tem alguém preso por aqui! Se tiver, manda uma mensagem que felizmente a gente não está conseguindo passar! Olha ali! Mas, o que será que tem lá dentro? Eu fiquei curioso! Parece que é alguma coisa secreta, né? É, me deu até um medinho! Não, me deu curiosidade! Vontade de ir lá! Ai! Mas, vamos nos preparar agora para a grande missão! Calma! Tu está muito rápida, garota! Vamos lá! Um, dois, três e... Ai, meu Deus! O que é isso? Olha o que vai estar com isso também, que dá! Acho que a gente tem que desbalançar um pouquinho mais, senão a gente não vai conseguir! É, eu também não acho! Chegou! A gente quer com a aventura, mas não tanto! Por favor! Vai! Ai, que medo! Nossa, nossa, nossa! A gente quase caiu, né? A gente quase caiu, mas deu certo! Deu certo! Deu certo! E agora? O que a gente faz? A gente vai pulando, vai subindo! Acho que não dá para pular aqui! Lá, lá no trem! Acho que a gente tem que tirar o trem do caminho! Oh! Oi, senhor trem! Não, a gente vai por cima do trem, sobe! Não dá de subir no trem! A gente sobe! A gente não sobe! Ah! Ai, maluco! Agora é só a gente descer, eu acho! A gente desce e vai lá para o outro lado! Desce! Sobe! Não é enxime e rebola, é enxime e rebola! Enxime e rebola! Ó, pronto! Agora! Eita, lasqueira! Emporra! Não, acho que agora a gente faz assim, ó! Não, já sobe aí! Ó, então o trem ficou caído e agora fica mais fácil de subir, velho! Claro! Eu te falei! Eu que falei! Eu que falei! Eu que falei que era para você subir no trem! Eu vou te deixar o cavalo como um champ! O cavalinho do deserto! Ó, quer ver que eu te jogo daqui de cima e vou sozinha! Faz nada, garoto! Você me respeita! Nossa! A gente conseguiu uma casa para nós! Que legal! E eu gostei dessa casa! É uma casa na montanha! Muito chique! É uma casa! Muito engraçada! Não tinha teto! Não tinha nada! Essa aqui, essa tem! Essa tem! Tem até uma porta bonita, chique! Vamos abrir! Abre! Calma! Abre de seta, amor! É um mistério! O pessoal tem que deixar o like para ver como é que ela é bem poderosa! Gente, eu já vi! Ai, como está enxerida! Despeguei! Está enxerida, hein? Olha que linda! Nossa! Eu adorei esse vídeo aqui! Sofá e tudo! Você quebrou, né? Você quebrou a vidraça! Gente, eu só encostei no vidro e já quebrei! Eu não acredito! Mas também você não tem jeito! Não, mas veja pelo lado bom! Foi proposital! Agora a gente tem aqui, ó! Uma abertura para nós! Eu estou jogando tudo fora, né? Eu estou jogando tudo fora para a gente não se machucar! Ah, tá bom! Mas olha que delícia! Agora o vento entra na nossa casa! Ai, eu amei! Ai, eu também amei! Ai! Quer ver? O que é isso? Pelo amor de Deus! Oi, meu amor! A gente agora está casado! Agora a gente está casado! Vem aqui, deixa eu te dar um bebê em choca! Meu Deus do céu! O que esse cachorro está fazendo aí? Você é muito lindinho, meu amor! Ai, que querido! Ele é nosso amigo, Ladybug! Eu sei que ele é! Ai, que demais! Que da hora! A gente está conhecendo a casa! Vou ajudar ele! Olha! Eita! Você jogou ele lá embaixo! Está tudo bem aí embaixo! Gente, você boicotou ele! Deu uma boicotada nele! Eita, gente! Ele se jogou! Maita! Agora a gente está aqui! A gente passou! Estamos juntos! Chegou aqui em outro lugar! Ai, meu amor! Eu te amo tanto, cachorrinho! Ele veio para ajudar nós na vida! Ele veio! Olha! Ele está ajudando a tirar isso ali! Eu acho que dá para a gente fazer duas coisas! Ai, calma! Você está tirando! Você está botando ali! É um mais tanto que o outro! Não, é para quebrar o vidro! Ah, tá! Vem, meu amigo! Ai, coloca o nome nos comentários para o nosso amigo cachorrinho! Bidu! Isso ficou bidu-bidu! Pode se chamar... Gente, você está caindo! Qual é o nome daquele cachorro que eu queria? A gente está caindo! Ai, eu quero um nome legal! Pera! Deixa eu ir lá! Eu posso dar um nome? Dá! A Crisio! Adorei! Ai, ele nem deixou ir ali! É! A Crisio, vem! Vem! A Crisio, meu amor, meu querido! Vem para cá, Crisio! A Crisio, o lindinho do babá! Eita! Opa! O que o a Crisio tem de fofa... Ele caiu! Ele tem de... Eu vou esperar ele! Vem, a Crisio! Eu estou aqui para segurar na tua mão! Segura nas mãos! Vem, meu amigo! Vem! Ele já está lá, ó! Ele está esperando lá! Larga! Ai, vinha! Ele passou direto! Quero uma vez um a Crisio apaixonado! Está voltando! Ele está lá de novo! Nas ruas, quando foi atropelar... Ai, a Crisio! Olha só! Caramba, Crisio! Toma jeito, garoto! Olha, vem ele de novo! Eu estou aqui! Solta, isso é de uma vez, caramba! Não, mas eu tenho que... Eu estou aqui com ele, ó! Vem, a Crisio! Ele não consegue! Ai, infelizmente eu vou te deixar para trás! Cansei! É, deixa ele! Cansei! Segura aqui nessa bolota! Segura! Agora vem, vem, vem! Segura bem firme na bola! Lá vai ele! Ele pegou a bola! Lá! Agora eu vou jogar lá a Crisio lá na parede! Gente, olha! Se preparem que vai ser a Crisio para um lado e a Crisio para o outro! A Crisio está pendurada! Vai, a Crisio! Ai, a Crisio! Ai, mas ele é muito foio! Poxa vida, Crisio! Só que... Ele não colabora, né? Ele está me segurando! Olha que fofo! Estão indo, meu amor! Ai! Olha que fofo! Ele me segurou! Ele segurou! Ele é um lindezinho, né? Vou ajudar ele também, já que ele me ajudou! É! Vem, meu amor! Peguei pela sua... Oh, você está pegando ele pelas orelhas! Ai, que demais! Sério, está muito legal! Tadinho dele! Aqui acho que a gente tem que fazer uma coisa! O quê? Isso aqui, assim, tem que tirar! Oh! Ai, vai amassar a sua cabeça! Eu estou amassado! E você me amassou junto, né? Sem problema, ajude-me! Que é seu que eu estou aqui embaixo! Ai, a Crisio! Eu te ajudo, meu amor! Ai, dois gordos em cima de mim não dá, né? Tem, meu amorzinho! Sentadão com essa buzã! Mas, gente! Eu sei que esse vídeo está divertido, mas se vocês querem a continuação, tem que deixar... Olha, você arrancou a alavanca! Tem que deixar o like, se inscrever no canal e também... Ativar os sininhos da notificação! Ativar o sininho da notificação! Então é isso, gente! Um super beijo do Cat Noir, da Ladybug Cavalinho... É, da Ladybug Cavalinho... E também do Acrisio! Beijo e beijo! Amo vocês, meus amores! Like, se inscreva pra continuação! Vamos! Tchau! Tchau! Tchau!